Olá pessoal, iniciemos mais uma aula de filosofia. Como nós vimos lá nas primeiras aulas, a gente viu que mitologia tem uma certa proximidade com religião, mas não é religião. Então, qual seria a diferença? Basicamente, pode-se dizer que religião é um conjunto de crenças, em geral amparadas em um texto, muito compreendidas como uma revelação de Deus ou um grupo de Deuses aos seres humanos. Por serem verdades reveladas por Deus, elas não podem ser contestadas. Dizemos por isso que as religiões são dogmáticas. A gente falou sobre dogmatismo na aula anterior, agora a gente vai voltar nisso de novo. Dogmas são o que? Fundamentos indiscutíveis, verdades absolutas que não podem ser questionadas. Outra característica importante da religião é a existência de ritos que orientam a relação dos seres humanos com as divindades. Os ritos são normas e comportamentos organizados pelos sacerdotes, líderes religiosos considerados intermediários na relação entre cada pessoa e as divindades, ou Deus, no caso do monoteísmo. De modo geral, as religiões se tornam instituições, ou seja, organizações, que controlam o funcionamento do grupo religioso. Contam com uma rede organizada de pessoas que ocupam diversos postos, dos mais simples aos mais elevados, formando um certo tipo de hierarquia. Então, a gente, por exemplo, na igreja católica, você tem o padre, você tem o bispo, o acerbispo e assim por diante, até o papa. Então, você tem um certo tipo de hierarquia eclesial. Em outras religiões também você tem esse tipo de hierarquia. Em resumo, o conhecimento de tipo religioso vai se caracterizar por alguns pontos. Por um conjunto de ideias expressas em um texto ou um livro sagrado, por exemplo, no caso da religião judaica, a gente lembra da Torá. A católica ou a evangélica se utiliza da Bíblia. Os muçulmanos se utilizam do Alcorão, ou Corão, e assim por diante. Então, esse livro sagrado compõe o dogma da religião, embora existam também religiões baseadas em uma tradição oral, que não possuem um livro sagrado como a Ubanda, por exemplo. Outro ponto é a organização institucional de um conjunto de pessoas que administram esse conhecimento e são responsáveis pela mediação entre os fiéis e o conhecimento. E, por último, pela definição de rituais que delimitam a forma de viver desse conhecimento e de se relacionar com ele. Então, assim como o mito, a religião é uma forma de pensamento, um modo de explicar a natureza, os fatos cotidianos e o sentido da vida. As religiões são encontradas em todas as culturas humanas. Muitas vezes na história, conflitos religiosos provocaram até guerras sangrentas entre os povos. A gente lembra das cruzadas. Em outras situações, porém, as igrejas exerceram o papel de mediadoras de conflitos. Mesmo que, baseadas em dogmas, as religiões não são necessariamente contrárias, por exemplo, à ideia de tolerância, o que permite a convivência pacífica entre as concepções religiosas diferentes. Hoje em dia também tem um movimento muito grande de ecumenismo, ou seja, de um certo diálogo entre as igrejas, principalmente aquelas de ascendência cristã. Ocorre, no entanto, que alguns líderes religiosos, influenciados por interesses políticos e econômicos, acabam por manipular a fé de seus seguidores para perseguir objetivos alheios à religião. Isso pode gerar confrontos violentos entre os grupos religiosos. Foi o que aconteceu, por exemplo, nas cruzadas, como eu disse, lá no século XI, século XIII, conflitos entre cristãos e muçulmanos pelo controle da Terra Santa. Ou nos conflitos entre católicos e protestantes na Europa, no século XVI. Um exemplo mais atual é o conflito entre muçulmanos e judeus no Oriente Médio. Ainda está muito presente esse conflito. Ou mesmo as reações de populações islâmicas contra atitudes ocidentais consideradas desrespeitosas à religião, ou seja, gerando o terrorismo. Então, na verdade, o islamismo não é a favor do terrorismo em si. Só que as pessoas, utilizando-se dos textos sagrados, do Corão, do Alcorão, fazem uma interpretação fundamentalista e acabam tendo atitudes terroristas. Fé e razão. Então, agora, o que isso tem a ver com a gente? É aqui que nós vamos entrar. O pensamento religioso está centrado na fé, que é uma confiança muito grande, uma confiança absoluta nas palavras que foram reveladas por Deus ou pela divindade. A fé não é racional, embora a razão possa ser utilizada como instrumento para compreender os mistérios da fé, como, de fato, foi por vários filósofos cristãos durante a Idade Média. Vocês lembram que, na Idade Média, a fé era fundamentada pela razão, ou seja, a razão estava ali a serviço da fé cristã. Os teólogos medievais, eles usavam um lema, em latim, que significa credo qui absurdo, creio porque é absurdo, justamente para demarcar a diferença entre a fé e a razão, porque absurdo seria aquilo que não é compatível com a razão. Os primeiros filósofos foram justamente aqueles que não aceitaram os dogmas religiosos e as explicações míticas. Os filósofos, eles procuraram construir explicações racionais que não estivessem prontas e nem fossem definitivas, mas que fizessem sentido e pudessem convencer pela lógica e não pela imposição dogmática. Contudo, as relações da filosofia com as diferentes religiões, por vezes, são conflituosas. Certos filósofos fazem duras críticas àquilo que chamam de mistificações da religião. Alguns religiosos criticam o ateísmo de certos filósofos. E há também aqueles que são filósofos e teólogos ao mesmo tempo, vivenciando o conflito entre filosofia e religião. Como exemplo, como eu já te falei da Idade Média, Santo Agostinho e Santo Tomás, que eram dois pensadores medievais que tentaram fazer isso, essa conciliação entre fé e razão. Mas pode-se dizer que toda religião se constrói também como uma filosofia, como uma forma de ver o mundo. Foi durante a Idade Média que a gente vai ter um desenvolvimento muito mais sólido entre essa conciliação entre filosofia e religião, entre fé e razão. Porque se toda religião se constrói como uma filosofia, é nessa filosofia cristã que vai ficar isso mais evidente. Em larga medida, a sua questão central pode ser definida com as relações que se estabelecem entre a fé, que é a crença em Deus, e a razão, que é o pensar sobre Deus. Uma fórmula importante na filosofia medieval foi primeiramente colocada por Tertuliano, que viveu na passagem do século II para o III, e seria retomada por vários filósofos medievais. Essa frase que eu falei, creio porque é absurdo. Essa frase vai justificar o predomínio da fé sobre a razão. Não se acredita naquilo que é evidente, claro, ao pensamento. Acredita-se ainda que não possa ser demonstrado porque não é evidente e compreensível. Ou seja, as verdades divinas são inacessíveis ao homem. A filosofia medieval costuma ser agrupada em dois grandes movimentos de pensamento, que a gente já falou em outras aulas, a patrística e a escolástica. Patrística tem esse nome porque se refere aos pais da igreja, aos padres da igreja, aqueles que eram responsáveis pela sua criação, no período em que se consolidaram os princípios da fé cristã. Foi marcante nessa fase a leitura e interpretação do pensamento de Platão, como aquela feita por Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho vai cristianizar Platão, como eu já falei em várias outras aulas. O segundo movimento foi a escolástica, entre os séculos XII e XV, que recebeu esse nome por procurar articular os princípios da fé com o exercício do raciocínio filosófico crítico. Nasceu nos mosteiros cristãos e foi exercitada nas universidades medievais. Teve como seu principal expoente São Tomás de Aquino, que desenvolveu um intenso diálogo com a filosofia de Aristóteles. De novo, Santo Tomás de Aquino vai cristianizar Aristóteles, utilizar a filosofia de Aristóteles a serviço da fé. Outros pensadores importantes desse movimento foram São Tancelmo e Guilherme de Oca, que a gente já falou um pouquinho em outras aulas. Também é importante destacar na filosofia medieval a influência do pensamento árabe, que é pouco conhecida, mas é também importante. Entre os séculos VIII e XV, os árabes se estabeleceram na Península Ibérica influenciando o pensamento ocidental. Foram importante fonte de um pensamento filosófico alternativo, fora dos contornos da filosofia medieval cristã. Devemos a eles o conhecimento de muitas obras filosóficas antigas que haviam sido banidas pela igreja cristã. Dois pensadores são mais emblemáticos desse pensamento árabe. É Vicena, que nasceu por volta de 1980 e faleceu em 1037 e consolidou os saberes médicos que predominavam na época, além de dedicar-se à filosofia, teologia, matemática e à física. E a Verroes, que viveu entre 1126 e 1198, escreveu comentários das obras de Aristóteles, textos teológicos e astronômicos. A Idade Média, então, foi um momento de grande produção na filosofia, mesmo que tal produção tenha ficado restrita aos mosteiros e às ordens religiosas. A igreja, ao mesmo tempo que inibia um pouco o conhecimento, monopolizava o conhecimento, ela também favoreceu esse crescimento. Com a criação das universidades da Europa, a partir do século XI, as ideias filosóficas circularam cada vez mais, alimentando novos caminhos para o pensamento. Então, essa aula era só mesmo para mostrar para vocês como que a gente não pode, logo de cara, descartar a religião, ou pelo menos, a reflexão sobre a religião quando se fala em filosofia. Porque é a mania que as pessoas têm, né? Ah, eu sou filósofo, então não tenho nenhum tipo de vínculo com a religião. Não. A religião, você pode ter um posicionamento, até ateu mesmo, só que você tem que reconhecer as suas contribuições, mesmo que seja para negá-las posteriormente. Você tem que reconhecer o que está sendo colocado ali, na Idade Média, que foi um período de grande reflexão filosófica e propagação do conhecimento. Então, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários. Até a próxima aula.